Oi, oi! Meu nome é Camila Batistello, eu fui aluna da segunda turma de especialização em psicologia hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a minha experiência pessoal, eu recomendo muito, porque é um espaço para a gente ter um aprendizado prático, né? São 16 horas na prática, atendendo pacientes, familiares, escutando também os colaboradores, a equipe. Então, a gente realmente tem essa vivência do dia a dia, não apenas teórica. Então, isso, para mim, auxiliou muito a abertura de novos saberes e conhecimentos, né? Tem toda a parte técnica, que é muito importante, né? Então, a importância da contra-transferência, da transferência, os diferentes contextos dentro do hospital que a gente aprende, a nossa inserção dentro da equipe também e como que a gente vai fazer o nosso trabalho, as nossas intervenções psicológicas, também tive a oportunidade de aprender. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade, é um excelente desafio aí, mas uma formação de qualidade, realmente, em um hospital que pode abrir portas por ser reconhecido nacional e internacionalmente. Então, eu vou fazer a oportunidade de aprender. Então, eu vou fazer a oportunidade de aprender. Obrigado.